Isso né, porque o que muitos desses caras estão fazendo é anticonstitucional né, dito por eles mesmo tá gente, não sou eu que estou dizendo, não li lá a constituição, eu vi vídeo deles falando isso daí tá, tem ele lá falando, olha onde tem preso político é uma, onde a gente tem pessoas sendo censuradas é uma, eles mesmo falaram né, os ministros, os iluministros né, falaram tudo isso não são palavras minhas né, para que não dê nada aí, para que eu não venha ser tido como eu disse, como eu sou dono da verdade que eu não sou né, foram dito por eles e eles lendo ali a constituição, eles sabem muito mais que eu sou apenas um mero né, ser humano que tenta achar as notícias mais verdadeiras, o possível, nós também não somos donos da verdade né, não vamos dizer que ah, o pessoal da direita é dono, não, ninguém é o dono da verdade, e todos os lados tem falhas, mas nesse nível que estão acontecendo aí é surreal né, surreal. Enquanto Lulú participa de Cúpula da Selic, o Janjo vai visitar a cidade conhecida como Veneza, abre aspas, belga e lasqueira, os comunistas sendo comunistas né, será? Será? Esse tipo de comunismo aí é maravilhoso né, muito bom, muito bom você fazer algo, tentar fazer com que algumas pessoas vivam uma coisa que você não é né, completamente diferente daquilo que você prega. Obrigado. Obrigado.